A data é estipulada pela lei das eleições para o eleitor resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral ou outras decorrentes de ausência ou justificativa nas três últimas eleições, que será o dia 4 de maio. A juíza eleitoral de Pato Branco, que abrange também os municípios de Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul e Vitorino, lembra que se o eleitor perder a data para regularização, não poderá votar neste ano. Ele é improrrogável, não tem, ah, mas furou o pneu, ah, mas não deu certo, choveu, não tem como. O site do TSE fecha para a realização de títulos eleitorais às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de maio. É preciso ficar atento aos prazos da justiça eleitoral, que como disse a nossa juíza, são improrrogáveis. E para você, eleitor que vai completar 16 anos e terá a possibilidade de votar nessas eleições, a juíza eleitoral tem um recado especial. Quem tem direito a votar este ano? Quem completa 16 anos até o dia 2 de outubro deste ano? Aí estará apto a votar. Então, se você tem 15 anos agora, mas vai completar 16 até o dia 2 de outubro, você pode votar. Pode entrar ali no site do TSE, fazer seu título net, juntar os documentos ali que são necessários. E não há necessidade de vir até o cartório e coletar a biometria, seja de quem vai fazer o primeiro título, seja de quem está fazendo a transferência do título. Não é necessário vir até aqui porque a biometria está suspensa ainda por ordem do TSE. Portanto, para evitar contratempos, é importante se antecipar para quitar eventuais débitos e poder exercer o direito de participar da escolha dos próximos deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores e presidente da república. A votação em primeiro turno ocorrerá no dia 2 de outubro e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro. E aí E aí